salve galera do canal mais um vídeo aqui no canal roceira retardo mostrando os meus cactos que eu protegi né coloquei lá em cima essa cobertura para eu proteger da chuva do inverno então tudo bem tá bonitinho eu vim olhar mas fiquem bem atentos aos cada desenvolvimento de cada planta por exemplo esse aqui foi atacado por uma lagarta incrível como a lagarta ela ela destrói tudo mostrar você aqui ó peguei no flagra ela ela entrou na planta olha aqui quem é que vai aguentar uma coisa dessa então fiquem atentos todo cuidado é pouco olha a miserável aqui então fique atento suas plantas principalmente lagarta lagartas que elas devoram o cacto como aconteceu com o meu aqui ó ó não tem mais volta aqui só se eu tentar decapitar para colocar então lagartas são pragas que devoram os cactos e você não pode fazer nada se você não tiver acompanhando ó olha o dentro do cacto devorou tudo então mais uma dica sobre pragas lagartas você controla como é com atenção as plantas fique sempre de olho para evitar isso